Olá, meus amores! Um beijo para vocês! Então, vamos fazer mais uma vez uma retomada dos conteúdos estudados na parte de química e que são essenciais, pré-requisito, principalmente para a parte de química orgânica. Hoje, nós vamos trabalhar na parte de ligação química, predominantemente, a ligação covalente, tá? Por isso que eu chamei de parte 2, só para diferenciar aí da aula anterior, que nós trabalhamos a parte da introdução e a parte de ligações iônicas, ok? Bom, como eu acho-se muito interessante, não sei se em algum momento eu já comentei com vocês, mas quando você olha para a uma tabela periódica, né? Uma tabela periódica e atualizada, nós temos em torno de 118 elementos químicos, tá? Conhecidos e você observar que dentre esses elementos químicos, eles podem se combinar através de ligações químicas, tá? Dependendo das características que, ou, né? Da classificação, das características químicas, né? Das combinações possíveis que esses elementos químicos podem fazer entre si. E aí você para, né? E observa, nossa, o tanto de substâncias presentes que existe no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? De produtos que nós consumimos, de produtos que nós utilizamos, de produtos essenciais para a nossa vida, né? E saber que partiu daqui, ó, né? Somente desses elementos, né? Que estão aí dispostos na tabela periódica. Mas o tanto que é, como que eles podem, né? E se combinar, né? Como que eles podem aí se ligar entre si, né? Para formar uma substância. E hoje nós vamos retomar, principalmente, né? Principalmente, né? Sobre a ligação covalente. A ligação covalente, ela ocorre entre não-metais, ou chamado de ametais, com hidrogênio, ou ametal com ametal, ou ligação aqui entre eles, ametais, tá? É hidrogênio, ok? Lembrando que esse de verde são os metais. Os metais, nós temos tantas ligações metálicas, e se esses metais combinarem com esses ametais, nós temos ligações iônicas, tá? E os gases nobres, que é a última coluna da tabela periódico, por eles já apresentarem uma determinada estabilidade na camada de valência, tá? Eles não é por essas ligações químicas, aqui do nosso nível, né? De ensino médio, que vai explicar as teorias, né? De ligações possíveis que esses gases nobres também podem realizar com outros elementos químicos da tabela periódica, ok? Então, o conceito, né? As teorias que nós aprendemos agora a nível de ensino médio, né? Ela não explica aí a teoria das ligações dos gases nobres. Esse aqui é a continuação da tabela periódica, né? Dos elementos de transição interna, que compreende, né? O sexto período e o sétimo período da tabela periódica. Então, hoje nós vamos atentar as ligações químicas que ocorrem aqui, ó, nos ametais, ok? E desses ametais com hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio só está na primeira coluna, porque ele apresenta a camada de valência com um elétron, ok? Bom, quais são as características predominantes em uma ligação covalente? Ocorre o compartilhamento de elétrons, a formação de moléculas, e essas ligações ocorrem entre ametal e ametal, ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, aqui, já exemplificando, pode haver exercícios, até mesmo exercícios, né? De concursos, de vestibulares, de avaliações externas, que pede, né? Por exemplo, se você vê a fórmula do composto, ele pede para identificar, classificar se tem ligação covalente ou ligação iônica. Como, professora, que eu faço isso? Observando os elementos químicos presentes nesta fórmula. Por exemplo, então, se eu sei que o oxigênio é ametal, ligando com o hidrogênio, então o tipo de ligação química aqui é ligação covalente. Como que essa ligação vai ocorrer? Ela vai ocorrer por compartilhamento de elétrons. bem, quais são as propriedades? Vocês viram lá que nos compostos iônicos, os compostos iônicos, em condições ambientes, eles são sólidos. Aqui, dentre as propriedades dos compostos, moleculares, eles são sólidos, líquidos, gasosos, dependendo da força da ligação que existe entre as moléculas. Apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição. Então, ou seja, para atingir, para que uma substância que fez a ligação, uma substância cuja ligação covalente está ali presente, o ponto de fusão dela, ou seja, a mudança do estado sólido para o líquido, essa temperatura que nós chamamos de pontos de fusão é baixa. Se comparar com outras substâncias iônicas, elas não vão apresentar pontos de fusão altos. E de ebulição, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso, apresenta também baixas temperaturas se comparado com os compostos iônicos. E são o quê? São maus condutores de corrente elétrica, ou seja, não conduz. Se você, por exemplo, a água, a água conduz corrente elétrica, tanto assim que nós sabemos que a gente toma choque, né? Se a gente tiver molhado, a gente é bem ali, né? Pode haver ali uma intensidade, né? Ali da corrente elétrica, né? Ser perceptível. Porém, como se trata a água por si só, né? A água que nós consumimos não é uma água pura, é uma água que contém substâncias, sais, então isso torna ela uma ótima condutor, melhora a condutividade elétrica dela, dessa corrente elétrica, ok? Pela presença de compostos iônicos iônicos presentes nela. Mas se fosse uma água pura, tá? Ela não é uma boa condutora de corrente elétrica. Então, o que que, de uma ligação covalente, quais as fórmulas que nós podemos obter? Nós podemos obter, por exemplo, a combinação de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, me forma essa molhada, molécula, a fórmula molecular. O que que seria a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis? É você apresentar, para cada elemento químico, nós sabemos qual é o número de elétrons de valência desse elemento químico. Como, professora? Se eles são ametais, então são elementos químicos representativos, cujo, então, podemos definir que o número da família daquele elemento químico constitui um número corresponde ao número de elétrons de valência. Então, isso já me facilita que não é necessário fazer a distribuição eletrônica para descobrir o número de elétrons na camada de valência. Porque, como elemento representativos, que termina com subníveis S, O, P, na distribuição eletrônica, cuja essa distribuição eletrônica a gente faz no diagrama de Linus Pauling, então, não é necessário fazer a distribuição, toda a distribuição eletrônica, descobrir quantos elétrons há na camada de valência. Por quê? Porque, para a teoria dos elementos representativos, diz que o número da família, lá na tabela periódica, corresponde ao número de elétrons de valência. Então, lembra quando eu falei, o hidrogênio, ele está na primeira coluna, ele não é metal, mas é porque ele representa, ele tem um elétron na camada de valência. valência. Aqui, ele representou por xizinho, por bolinha, ok? O oxigênio, ele é da família 6 ao 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, 1 elétron na camada de valência. Então, o que que é o compartilhamento? Ninguém doa, ninguém perde, como nas ligações iônicas. Aqui, eles vão compartilhar. Esse compartilhamento, nós representamos aqui por esse anelzinho aqui, ele diz que tanto essa valência, ele está trazendo a estabilidade para esse elemento químico, como esse par de elétrons está trazendo estabilidade para o outro elemento da esquerda. Então, para quê? Por que é necessário haver esse compartilhamento? Para que todos, né, os envolvidos aí, né, sejam estáveis e essa estabilidade se dá para completar a camada de valência. valência. Então, olha, o elemento aqui só tem 6 elétrons. Então, ele vai compartilhar mais um com o do hidrogênio 7, mais outra com outro elétron do outro átomo de hidrogênio, ele vai ficar com 8. Professora, mas você me acabou de falar, então, que todos os elementos envolvidos têm que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Por que que o hidrogênio não tem? Porque o hidrogênio, ele segue a exceção de ficar estável, como ele só tem o subnível S, 1S1, então o subnível S só comporta 2 elétrons. Então, ele precisa, esse subnível, ele só comporta mais 1 elétron, ficando assim com a sua valência completa com 2 elétrons. Então, ele é semelhante ao hélio, o primeiro elemento químico da tabela periódica. Ali, desculpa, o primeiro elemento químico dos gases nobres, certo? Essa fórmula eletrônica, nós podemos reproduzi-la aqui numa fórmula estrutural, onde que eu não represento agora os elétrons de valência, mas apenas os elementos químicos envolvidos. E onde houve a ligação, onde eu tenho um par de elétrons, nós representamos por um traço. Olha aqui, o par de elétrons. Então, cuja forma molecular dessa substância é H2, então são necessários dois átomos de hidrogênio para ligar com um átomo de oxigênio. Como só tem um traço, nós chamamos de ligação simples. Olha já no caso aqui de uma substância chamada CO2, né? Não, a substância não chama CO2, desculpa, dióxido de carbono ou gás carbônico. Então, um átomo de carbono, o carbono é da família 4A, 4 elétrons. O oxigênio é da família 6A, 6 elétrons. Então, o carbono, para ele adquirir essa valência, ele tem 4, ele precisa de fazer mais 4 ligações. Então, 4, mais uma, 5, 6, 7, 8. Ficou estável? Ficou. E os átomos de oxigênio também tem que ficar estáveis? Tem. Cada átomo de oxigênio já tem 6. Aí, compartilhou mais uma com carbono, mais outra com carbono, 8. Esse oxigênio compartilhou mais um elétron do carbono com outro elétron do carbono, adquiriu 8. Então, quantos traços há aqui de um elemento químico, do oxigênio, para o carbono, quantas ligações foram feitas? Duplas. Foram feitas duas. Duas ligações. Então, nesse caso, nós chamamos de ligações duplas. Nesse contexto, eu tenho duas duplas ligações, certo? E aí, vem o exemplo das ligações triplas, ok? Bom, o importante aqui também, nas ligações covalentes, é nós vermos sobre a eletronegatividade dos átomos. Porque se nós falamos que eles têm a propriedade, a capacidade de compartilhar esses elétrons, Mas que a gente possa lembrar também que entre os elementos químicos, existe a diferença de eletronegatividade. Ou seja, o elemento que for mais eletronegativo, ele vai puxar aquele, ele vai atrair para si esses elétrons. Fazendo, então, que ele seja, então, uma ligação do tipo polar, que nós dizemos. Porque há diferença de eletronegatividade. Então, lá, quando vocês estudavam sobre propriedades periódicas, a tabela periódica, Vocês viram que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando ele faz essa ligação covalente, que eles são atraídos, Esse par de elétrons, vendo que o cloro tem sete elétrons, Ele vai ser, esse par de elétrons, esse outro elétron do hidrogênio, vai ser mais atraído, Fazendo com que ele crie uma densidade aqui mais negativa do que o hidrogênio. Então, de acordo com os valores de eletronegatividade, atribuídos ao hidrogênio e cloro, Esses são, olha, a do hidrogênio, calculando esses valores de eletronegatividade, Foi atribuído a ele a 2,20. Do cloro, 3,16. Então, o cloro apresenta maior eletronegatividade, E por isso, atrai o par de elétrons da ligação para si, Provocando um desequilíbrio de cargas. Isso é muito necessário para vocês que estão vendo aí a questão da polaridade das moléculas. E eu, sabendo da polaridade das moléculas, Eu sei se elas vão ser solúveis ou não em determinadas substâncias. E um exercício aqui para nós resolvermos. Abaixo, então, foram dadas as fórmulas de Lewis, De 5 elementos químicos, Então, ele já apresentou os elétrons de valências. Ele pergunta, Podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é HCl. Existe esta substância, HCl? Então, vamos lá, o cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais quantos elétrons? Mais um aqui do hidrogênio. Então, forma essa substância? Forma. O hidrogênio também não vai compartilhar só um par de elétrons? Sim. Então, essa substância existe? Existe. O cloro Cl2, ele ligado com outro átomo de cloro, C7, aí ele compartilha mais um elétron com outro átomo de cloro. É possível formar essa estrutura? É. Porque no caso, eles são da família 7A, Ele só precisa de mais um elétron. Gente, vocês estão sabendo, Lembrado aí da regra do arquiteto. Quando eu falo que o elemento químico tem que adquirir estabilidade, É exatamente para que essa camada de valência fica completa com 8 elétrons. Então, se tem dois átomos de cloro, Cada um vai compartilhar só um elétron. Então, um elétron de um átomo, Ligando, compartilhando com outro elétron de outro átomo, Vai ficar 8, não vai? Então, essa fórmula existe? Existe. O da água que nós acabamos de exemplificar anteriormente. Ok. Amônia. Desculpa aí. Amônia é esta fórmula mesmo? NH3. Vamos ver? O nitrogênio tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Ele precisa de mais 3 hidrogênios para completar essa valência E adquirir estabilidade com 8, 5, com mais uma aqui, 6, mais outro hidrogênio, 7, com outro hidrogênio, 8. Então, também existe essa estrutura? Sim. Agora, HC4. O que ele está me falando? Um hidrogênio se liga com 4 átomos de carbono? Um átomo de hidrogênio, ele precisa de... Um átomo de hidrogênio precisa de 4 átomos de carbono? Não, ele só precisa de mais um elétron para fazer a ligação. Então, olha aqui na resolução. A ligação entre os átomos de hidrogênio e carbono forma a seguinte forma molecular. A fórmula correta, então, é CH4. É o carbono, um átomo de carbono, ligando com 4 átomos de hidrogênio. Porque se ele já tem 4, 4, com mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8. Então, aqui é a fórmula eletrônica de Lewis e aqui é a fórmula estrutural e a fórmula molecular do metano. E como houve o compartilhamento entre não metal com hidrogênio, o tipo de ligação aqui é ligação covalente, certo? Bom, o próximo passo é você resolver os exercícios que estão presentes ali na lista de atividades. E deixei aqui até um cômico da química, mostrando aqui a ligação covalente, o compartilhamento, a covalente coordenada, onde quando eles já são estáveis, eles compartilham também, eles têm elétrons para compartilhar com outros elementos químicos. E a iônica aqui, ele dando, né? Ele doando aqui o elétron dele para outro elemento químico, tá bom? Então, resolva os exercícios, tá? Tem lá um resumo também presente nas listas de atividades, né? Então, vai ser suficiente aí, né? Para você estar resolvendo as suas atividades. Um beijo e até mais na nossa próxima aula! Um beijo e até mais na nossa aula! Um beijo e até mais na nossa aula!